Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pesto rosso. Se é pesto, já dá pra saber que é gostoso, né? Nessa versão eu vou fazer o pesto rosso, que é o pesto de tomate seco. Fica muito gostoso, super temperado, perfeito. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de tomate seco, queijo parmesão, alho, manjericão, amêndoas, azeite, pimenta do reino e sal pra temperar. Na receita original é usado pinoli, mas eu tô usando amêndoas que substitui e fica delicioso. Então eu comprei amêndoas cruas, a primeira coisa que eu vou fazer é colocá-las aqui na minha frigideira pra dar uma tostadinha. E agora eu vou deixá-las aqui por uns minutinhos pra ir dando uma tostadinha. E enquanto isso eu vou dando uma descascada no meu alho, picando meu alho. E você aproveita, já dá um like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, que é muito importante pra gente. E segue a gente em todas as nossas redes sociais. Vou cortar só na metade o alho, que depois eu vou processar. E vou cortar também na metade os meus tomates secos. E já era, estão prontas as minhas amêndoas, então agora eu vou triturar tudo isso no meu processador. Então eu vou começar colocando as minhas amêndoas aqui no meu processador pra triturar. Tá bom que ficou uns pedacinhos e assim fica gostoso, que você sente a crocância. Vou adicionar então o tomate seco e o alho. Vou adicionar agora o azeite. Vou adicionar também o queijo. E as folhas do manjericão. Aqui vai bem menos manjericão do que o pesto normal. É só realmente como um tempero, não é o principal. O principal aqui é o sabor do tomate seco. Vou temperar também com um pouco de pimenta do reino. Vou provar o sal. Tá delicioso. Falta só um pouquinho de sal. O molho pesto tá pronto. Esse molho ele fica cada vez melhor. Você deixa ele na geladeira e os sabores vão apurando cada vez mais e vai ficando cada vez mais gostoso. Então eu tô aqui com o pão italiano. Eu vou provar pra ver como é que ficou. Ficou perfeito. Tá delicioso. Todos esses temperos misturados juntos fica incrível. E o legal é que você pode deixar na sua geladeira coberto com azeite que vai durar até um mês tranquilamente. E a hora que você estiver com vontade, ou de fazer uma massa, você serve ele com uma massa. Ou quando você estiver afim de fazer só uma torradinha. De qualquer maneira fica ótimo. Então é isso pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag PastanRoll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!